Fala Carlão, no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, a gente está aqui no estande do Bradesco. O Bradesco, você já sabe, super parceiro do agronegócio. A gente passa o ano inteiro andando junto com esse caboclo aqui do meu lado, Roberto França, que é o diretor de agronegócios do Bradesco. E hoje a gente também tem aqui a companhia de uma engenheira agrônoma. E eu estou descobrindo como é que o Bradesco está sempre presente no agro. É por isso que o Bradesco está sempre presente no agro, porque tem gente competente, além do Roberto. Você tem um time maravilhoso, hein, Roberto? Carlão, hoje, primeiramente, a gente está muito feliz de estar aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agro, com um estande próprio, mostrando que o Bradesco de verdade atende todos os perfis de produtor rural. Eu tenho falado aqui com produtoras rurais, seja pequenas produtoras, médias e produtoras grandes também. Enfim, cada uma tem uma demanda. E o que a gente, assim, trouxe nosso time todo de mulheres, a gente está com mais de 10 profissionais do agro, que são mulheres e que trabalham nesse Brasil inteiro. A gente tem representante do Norte, tem representante aqui de São Paulo, e eu estou trazendo aqui para conversar um pouquinho contigo a Sibeli. Trabalha na Plataforma Agro de São Paulo, faz operações de todos os tamanhos, atende produtores rurais que moram em São Paulo e que têm propriedade no Centro-Oeste, no Sul, enfim, em todos os lugares do Brasil. Então, a Sibeli, de verdade, é a que faz as coisas acontecerem no Bradesco. Ela que atende, ela que ajuda a estruturar operações sofisticadas, estruturadas. Não é só um... Muitas vezes é um custeio, né, com recurso obrigatório, mas muitas vezes ela estrutura uma CPR para uma aquisição de propriedade rural, uma CPR para poder fazer, inclusive, aquisição de máquinas. Enfim, mas não sou eu que vou falar. É ela que vai comentar o que ela faz dentro do Bradesco. É, mas você foi muito bem recomendada, hein, Sibeli? Tudo bem? A comunicação dessa com o chefe faz bem, né, Carlão? Nossa Senhora! É um prazer nós estarmos aqui nesse Congresso Nacional de Mulheres do Agronegócio, tá? Assim, é muito especial, porque as mulheres, elas têm um lugar, sim, no agronegócio, e elas também têm esse lugar aqui no Bradesco, né? Nós temos 14 plataformas de agronegócio para atender todas vocês, mulheres, aqui, com crédito rural, com CPR, com aquisição de máquinas, BNDES. Venham com a gente, procurem, tá? Nós estamos aqui à disposição para atender todas. Escuta, fala uma coisa para mim, conta um pouquinho da sua história aí. Você tem quanto tempo de Bradesco e você é agrônoma? Como é que é a sua... Sim, sou engenheira agrônoma. Vou contar, então, sou engenheira agrônoma, está formada na Unesp, com mestrado. Recebi uma proposta, né? Vim do mercado para vir aqui no Bradesco para atender. Por quê? A gente entendeu essa necessidade de atender essa produtora rural também, né? Então, assim, nós estamos aqui para fazer enquadramento das operações, para ajudar nos projetos, para fazer o produtor rural, a produtora rural, né? Identificar qual o melhor negócio para ela. Temos taxas muito competitivas, muito boas aqui no nosso banco e estamos aqui à disposição, né? Ô, Sibélia, deixa eu te falar, você tem pé na roça? Você também, sua família vem de produtor rural? Como é que é? Olha, faculdade, mestrado, trabalhei muito na roça, fiquei muito com a butina, né? O pé no barro. E hoje eu estou aqui em São Paulo, porque a gente entende que os grandes produtores rurais também são produtores, mas estão aqui também em São Paulo, né? Você sabe que a maior fazenda do Brasil fica na Avenida Paulista, né? Também, é. A gente fala muito sobre isso, por quê? Aqui em São Paulo, os produtores rurais muitas vezes são médicos, engenheiros, advogados, né? Tem a família aqui e as fazendas produtivas estão no Brasil todo. Então, assim, nós estamos aqui para recebê-los, para atendê-los, para falar sobre crédito rural e dar o melhor para vocês, porque nós somos profissionais capacitados para fazer esse enquadramento e fazer o crédito rural com vocês. Rapaz, a moça não dá cuidado, hein? Ela ensina muito, ela vem ensinar vocês, hein, Roberto? Carlão, eu tenho muito orgulho de falar da equipe de agronegócio do Bradesco. Em especial, as nossas representantes femininas que estão, ou são gerentes de agronegócio ou são engenheiras agrônomas, né? Então, assim, de verdade, a gente tem hoje praticamente 10 profissionais aqui no estande que a gente trouxe para poder interagir com as mulheres. Mas, assim, são profissionais extremamente competentes e é isso que um banco precisa. Fazer uma equipe heterogênea, uma equipe, na verdade, que consiga falar com o produtor, entender o que o produtor precisa e fazer a oferta e ajudar a estruturar o financiamento, porque é isso que a gente precisa fazer, entender o nosso cliente e levar as melhores ofertas de financiamento, seja para custeio, seja para pecuária, seja para aquisição de imóvel, para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, enfim, qualquer necessidade que o produtor tem, nosso time está pronto para atender. Show de bola. Escuta, que evento maravilhoso, hein? Você está gostando disso aqui? Sensacional, sensacional. É assim, é uma oportunidade incrível de todas as mulheres produtoras rurais venham, participem, tem muitos estandes, muitas apresentações, é um momento, assim, sensacional, Carlão. É assim, é muita mulher junta falando sobre agro, entendeu? O empoderamento das mulheres, a gente poder aqui falar porque o agro gira, mas as mulheres estão intrínsecas nisso, né? É o poder que nós temos de movimentar esse agro também. Show de bola, gente. Vem cair para fechar aqui. Promoção Força no Campo, Bradesco, continua firme. Continuamos com a promoção Força no Campo, terceira edição, agora para o final do ano, a gente vai sortear mais um trator. Enfim, qualquer lugar do Brasil pode ir esse trator. E nós vamos estar lá junto, entregando o trator. Primeiro trator da terceira edição e vão ter mais dois tratores que ao longo das próximas feiras agropecuárias que a gente tiver em 2023, você sempre cobrindo, sempre sendo o nosso embaixador do agro, enfim, para cobrir e dar visibilidade a essa nossa promoção e aos negócios que o Bradesco faz dentro do setor do agro. Maravilha, gente. E é isso aí. O ano que vem tem um mundaréu de feira. 2023 vai ser uma loucura. O agro no auge, o agro contribuindo cada vez mais com esse nosso Brasil. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado por estar cobrindo mais um evento nosso. Obrigado. Maravilha. Obrigado, viu, Sibeli. Show de bola. É isso aí, gente. Fala, Carlão. Direto aqui do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, estando no Bradesco. E eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu. Fui.